Fala galera, tudo bom? Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo... Calma aí, não. Pessoal, hoje eu vou dar uma conversa agora. Pessoal, quem... Quem... Quem é que tirou o meu inscrito? Agora. Gente, gente, quem é que tirou o meu inscrito? Agora. Quem tirou o meu inscrito? Se não, gente... O que acontece com o meu inscrito? Pode falar a verdade. Se não, gente, eu vou dar uma conversa na inscrição. Quem tirou o meu inscrito? Galera, se vocês tirarem o meu inscrito, eu vou apagar. Esse é o exemplo que vocês lembram do que eu disse. Se alguém for tirar o meu inscrito, eu vou apagar. Galera, mas inscreve-se no meu canal agora. Quem tirou? Quem tirou, pessoal? Se não, quem tirou vai virar ladrão. Ouviu? Então, gente, é isso. É nóis, valeu. Episódio 56. Lição brasileira sem vídeo. Meu Deus, velho. Ah, não. Jaca torta. Não. Alguém tirou o meu inscrito, cara. Calma aí. Deixa eu dar uma pausada aí. Galera, o que aconteceu agora? Pode falar comigo. O que aconteceu com o meu inscrito? Ouviram? Pessoal, o que aconteceu com o meu inscrito? Pode me falar pra mim, por favor? Por favor, pessoal. Sério. Mentira. Se você, se você, se algum de vocês, se vocês tiraram, pessoal, eu, é, vocês vão virar ladrão. Eu vou deixar vocês ladrão, ouviu? Então é isso. Não, mano. Caraca, velho. Alguém tirou o inscrito. É. Ah, não. Ah, não, cara. Cara, o Gabriel vai ganhar tudo. Eu não vou gostar mais dele. Mano. Mano, assim, assim, vai ganhar, velho. E já tava com 12 inscritos. Agora virou, virou um vídeo inscrito. E o burro apagou. Vou apagar, mano. Vou apagar. Vou apagar o meu vídeo agora. Vou apagar o meu vídeo. Não, meu canal, pode ser. Não apagou, não. Por que, cara? Pronto, cara. Mas eles tiraram, tiraram o meu, meu inscrito. Já tava 21, agora, agora virou 20. Ah, mano. Ah, não, mano. Que pena, não. Tô na minha. E aí? Oi, pai e mãe. Oi. Ai, vocês tão misturado. Vai, onde você vai? Vou ver alguma coisa. Ah, não, mano. Tirou. Mano, quem tirou o meu negócio? Mano, quem tirou o meu negócio? Tava aqui, ó. Ah, não, mano. Você não pode dizer que é o meu pai e minha mãe. Mano, se for o Gabriel, mano, eu nunca mais vou ser mais amigo dele. Tá, era assim, ó. Ai, não. Mano, eu acho que vou fazer um portão bem plantão pra o carro passar. Mano, eu não vou ser mais amigo do Gabriel, não, mano. Eu não vou ser mais amigo do Gabriel, porque, 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 o, o, as pessoas só gastam só do Gabriel, por causa, por causa dele. Não, não sou mais amigo dele. Não vou convidar mais ele, mais, nada. Pelo, viu? Pouca aqui, ó. Tô com raiva já do Gabriel. Tô com raiva já do Gabriel. Mano, não aguento mais o Gabriel. Ah, não, mano. Ah, não, mano. Não sou mais amigo mais dos dois. Eu não sou mais amigo do Gabriel, nem do, e nem do Guilherme. Já, já, já tô, já tô muito com raiva já. Olha. Aqui. Olha. Mais ou menos, cara. Vou ter que colocar uma calçada. Tá tudo cheio, ó. Tá cheio do, tá, na calçada, ó. Tá vendo? Mano, eu não vou ser mais amigo dos dois. Tô passando raiva já. Henrique, tá ali, que é meu amigo. Só não sou amigo do, só, só não sou amigo do Gabriel, nem do Guilherme. Ah, não. É verdade, vou ter que falar pra ele. Loga, por que eu não falei ele antes? Ah, não. E aí, você quer entrar? Bom, pode entrar. Não, não, só quero uma conversinha com o Henrique. Calma, você quer entrar ou quer falar na câmera? Eu quero só a voz do Henrique da câmera. Tá bom. Henrique. O áudio, é a câmera. Oi. Oi, Henrique. Temos que, temos que conversar sobre isso. Agora não. Calma aí, Henrique, que é sério, rapidinho. Por quê? Não sou mais amigo da Gabriel, não sou, eu não sou amigo do Guilherme. Por que, Arthur? Porque o Gabriel, porque o Gabriel, o Gabriel é muita sorte o dele, e por isso eu não sou mais amigo dele. Ah, é certo, Arthur. Ah, é verdade. E o Lucas, você não é inscrito no seu canal, não? Vixe, mano. Ah, não, velho. Tem que falar pro Lucas. Droga, tem que falar pro Luca. no canal vou ter que falar para o lucas pode ser isso vamos falar para o lucas logo temos que temos que conversar sobre isso o lucas posso entrar aí pode ator oi lucas oito olha não conversa mais com o gabriel não vou querer o que não seja mais amigo dele então mas eu vi amigo dele mas agora não é mais porque ato porque o gabriel falou que vai ganhar um canto o canal para o mulher aí tu mas deixa eu escrevo no seu canal porque você não escreveu antes em você tinha que escrever no canal mas o vídeo falou que ele gosta do meu canal eu só falo para o vitor que que eu não gosto mais do gabriel e nem para o guilherme era isso e o lucas o do gabriel ele dá muita sorte nossa porque ele vai ter um canal para o guilherme li então a culpa é do gabriel é tchau lucas tchau 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 aí ai tchau tchau aí e eu mantenho temos que conversar agora vou falar pr nó dav que eu saí desse sonho que que o que não seja mais amigo do gabriel Mano, tô com muita raiva já Se não, assim o cabelo pode ganhar Pode ganhar de mim E pro Lucas Neto, Felipe Neto E pra mim não Eu só ganhei tudo Eu ganhei aquela de ouro Que eu fui na aula E eu ganhei Deixa eu ver E eu ganhei da das cadeiras Porque ainda não sou bom Só por causa que O lugar é muito bom, né Então eu não sou mais amigo dos Meus carinha não Pessoal, desculpa Porque vocês não Porque vocês não esquecem No meu canal Eu não sou mais amigo de vocês Mas às vezes só Tá bom Eu vou ser seu amigo, pessoal Mas esse aqui é a última chance Vocês tem que se inscrever no meu canal Porque, pessoal Se vocês não inscreverem no meu canal Eu não vou Eu não vou mais poder Apostar vídeo É só É só 2020 Ouviu? Pessoal É isso Mano Mano, eu tô procurando O vídeo inteiro aqui E ele não tá aqui Mano Que galera é essa Que eu Nossa, tá saindo a areia Não tinha visto Não, tá saindo a areia Mano, será que eu destruí aqui? Que lugar é esse? Nunca conheci esse lugar E ele explodiu Vou ficar ali Porque aqui Tá chato Vou tirar essas coisas aqui Não tô usando Arruma aí, cara Tava tudo errado Arruma aí Tá Ponto o cara da tela Já arrumou, né? Sim Agora podemos ver tudo Por causa Porque as pessoas Não tão vendo Né, pessoal? Mano Vou ter que conversar com o Vitor Véio Só que ele mora ali, mano Olha Que boa ideia Se ele mora ali, né? Certo Nossa Mano, tô ansioso É curioso Não Tô ansioso pra ver ele Nossa Tô muito ansioso Tô muito ansioso pra ver ele Porque eu não quero ser mais amigo da Gabriel Porque o dele tá muito Tá dando sorte No meu não Mano Mano Será que ele falou um algo errado? Não Calma aí Pessoal Ó Na vida real, pessoal O que aconteceu? Será que o Gabriel falou que Que eu não sou inteligente E Que não é pra inscrever no meu canal, né? Estranho, né, cara? É Você vai falar uma voz diferente No Na vida Naquele lá Na vida real? Sim Hum Certo Olha Oi Oi Você é guarda? Sim Oi guarda É Eu preciso Conversar com o Victor Você sabe onde é o apartamento dele? Sim Ele mora aqui Uau Da hora Vou ter que conhecer ele Mas tem Tem mais guarda Ai tem mais guarda Ou eu só vi quatro Sei lá Oi Garoto Sai daqui Mano Calma aí Eu tô pegando o Victor Nossa Uma galinha Mano Eu não sabia que o Que o Victor tinha isso Ah mano Não sei Oi Creeper Creeper Quer dizer Oi Nossa Tem mais guarda Ai mano Acabou Não mano Eu quero ver ele Mano Será que ele saiu? Tem mais guarda ali Não sei Tem quantos Ah não Ih tem mais guarda Ih é o chefão Oi Oi Invocador Oi Arthur Então Invocador Vocês sabem De o Victor Porque eu preciso muito Conversar com ele Então Ele Você tem que procurar ele Porque eu não sei Não Mano Mano Não sei onde é o apartamento dele Não sei o que é isso não Vai lá Guarda Onde Onde tá ele? Não sei Ele não tá aqui E tem um zumbi E tem um zumbi aqui Sou chatão Acho que é um laboratório Sei lá Oh é um boxe Mano Aqui é um boxe Mano É um boxe Mano É um boxe Que você luta Caraca Parece um boxe As coisas lá Não é que colocam Que esqueceram Né Mano Aqui Tem muitas meses De jantar Sei lá Como? Tem mais meses De jantar Eu acho Arthur Eu acho que tem muito Tem muita gente É Tem muita gente Sim Será que aqui? A gente nem viu aqui Pensei Tinha Né É Caraca Velho O Victor Não tá aqui O que é isso? Mamale É isso? Sério isso? Ah mano Não 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 velho Não me diga Que ele tá aqui Não Quer dizer Não me diga Que ele não tá aqui Onde? Hoje eu ganho Mais meses De jantar nessa No quarto Sabe o Mano Será que o Victor É aqui? Deixa eu ver Oi 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 O Victor Oi Arthur Hoje eu tenho que fazer lição Aqui? Sim Não Victor Temos que conversar sobre isso O que? Não seja mais amigo do Gabriel Nem do Querer Porque O que o Gabriel fez? Então 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 Ó Ó Ó Ó O Victor O O Gabriel Eu não sei se ele Se ele Falou Alguma coisa Pro Pro Pros amiguinhos Aqui ó Que assiste o meu canal Né Amiguinhos Eu não sei se ele Falou Falou Alguma coisa Pra eles Eu não sou inteligente Né Pra tirar o meu escrito O Victor Então Arthur Eu acho que Não seja mais amigo dele E E Seu pai vai ver Né Não Não Meu pai não Né Eu acho que você tem que ver Na vida real Né Sim Mano Meu do céu Pô Mano Eu vou dar uma bronca No Gabriel Com Pff Raiva E eu Eu E E eu Tô Com Raiva De Ah não Por que Por que Desculpa Não Ah não Velho Onde é Descida Ih mano Esqueci o caminho Agora Ih 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 Mano Que apartamento Difícil Do Gabriel Do Victor Aqui Ó É aqui Ó Tava Camão Certo Não é pra ir Pra sala Ih Ih Cadê o guarda Tem que conversar Com ele Aqui É a morte Ninguém é essa morte Não passou Enterrada Não Quem Quem é Que morreu O episódio Continua Em Tchau 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 Obrigado.